O que é isso? Rapaz, que avião é esse aí, Primo? Switch, Swift Certo, as altas Aí vai decolar aqui A bagulha da pregabora tá aqui Comandante aí, o Primo Fica aqui o aviãozão aí, combustão É gasolina, né? É, é Tá aí, muita gente filmando aí, muita gente vendo aí Galera toda aqui Uma grande plateia E o Primo tá aí, testando aí o equipamento Aí, testando o aviãozão aí Acelerando 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 Nicolou mesmo, está aqui o comandante Primo O avião está longe Aqui, para os senhores terem uma ideia Ele está a mais de 100 metros Mais de 100 metros Já vai passando aqui Está aí ele passando aqui O arrasante Está aí Voando glow aqui na Lagoa da Precabura Pretendo voar quantos minutos tem quando é? 10 minutos Vou contar que é muito tempo Muita gente aqui assistindo Muita gente assistindo aqui Muita gente voando É